Está Arrigo Barnabé, que recentemente lançou um disco totalmente diferente dos anteriores. Suspeito por isso? Tire sua conclusão no clipe cinematográfico dirigido por Paulo Trevisan. Arrigo Barnabé, suspeito. Arrigo Barnabé, suspeito. Arrigo Barnabé, suspeito. Arrigo Barnabé, suspeito. E não se esconda tanto, pois o seu corpo chama um outro corpo. O som sobre o seu que eu pensei é o meu Você suspeita que eu não seja um bom sujeito E não entrega seu amor a um suspeito Mas mesmo tentando jamais conseguirá não me desejar Você tem medo de fazer amor comigo? Você tem medo de acordar com um bandido? E ver no espelho escrito com batom Tchau, trouxa, foi bom Você não sabe de onde eu tiro o meu dinheiro Você não sabe o que eu faço o dia inteiro E esse mistério destrói a nossa paz Ah, não posso mais Não me pergunte nada Me deixe apenas vendo seu corpo lindo Vindo para mim E não se esconda tanto Pois o seu corpo chama um outro corpo O som sobre o seu que eu pensei É o meu Você tem medo De fazer amor Comigo Não me pergunte nada Não me pergunte nada Amém.